Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Lorenzo que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Arthur Lorenzo Miguel Lorenzo Lorenzo Gael Pedro Lorenzo Joaquim Lorenzo Rael Lorenzo Felipe Lorenzo Vitor Lorenzo Lorenzo Emanuel Ricardo Lorenzo Lorenzo Gabriel Ian Lorenzo Lorenzo Miguel Lorenzo Guilherme Lorenzo Eduardo Lorenzo Felipe Gustavo Lorenzo Gustavo Lorenzo Diego Lorenzo 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 Henrique Rick Tim o Augusto. O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!